O arrombamento foi aqui no centro de zoonoses da Secretaria de Saúde do município. Os bandidos entraram provavelmente na madrugada. O local foi este, eles vieram aqui pela lateral do prédio, tomaram com certeza o acesso por aquela caixa ali de ar-condicionado que não tem o equipamento, para ter acesso ao interior do prédio, eles quebraram uma porta de vidro e passaram a destruir as portas de madeira de pelo menos quatro salas operacionais aqui do centro. Levaram dois TPUs, levaram pôrno de micro-ondas, botijão, coisas pequenas. A gente vê que não conseguiram, por exemplo, levar isso aqui, o ar-condicionado, porque é pesado. Então, devem ter pessoas que estavam de bicicleta, perto, não deu para levar coisas grandes, mas de qualquer maneira foi um estrago também no patrimônio, nas portas, janelas, tudo isso aí. Aqui dentro desta sala, uma das mais visadas pelos marginais, temos marcas de pés descalços de um dos bandidos, que subiu aí na cadeira para tentar retirar o aparelho de ar-condicionado, o que não conseguiu. Eles estouraram os armários, tanto este aqui de madeira como aqueles ali de ferro, levaram um televisor, levaram daqui desta sala três TPUs de computador, fizeram um estrago muito grande aqui nesta sala. Os estragos são muitos aqui no prédio. Falta segurança. Esta funcionária denuncia que o caso de insegurança no prédio é mais grave. Não temos insegurança nenhuma, entendeu? Aqui a gente está correndo risco no dia a dia. O doutor Jorge, a doutora Mara, já foram ameaçados de morte aqui dentro. O cara só não deu um tiro no doutor Jorge na quinta-feira aqui dentro do centro. Por quê? Porque uma funcionária daqui de dentro pediu encarecidamente para ele não atirar no doutor Jorge. A doutora Mara, o cara ameaçou ela com arma também, entendeu? A gente está vulnerável aqui.